E voltamos a falar sobre a investigação que apura a corrupção na Petrobras. O Superior Tribunal de Justiça mantém presos cinco envolvidos em esquema de corrupção. A repórter Gabriela Faria tem os detalhes. A quinta turma do STJ julgou nesta quarta-feira pedidos de liberdade solicitados pela defesa de cinco acusados de participar do esquema de desvio de recursos da Petrobras investigado pela Polícia Federal. Foram julgados os pedidos de habeas corpus dos ex-deputados André Vargas e João Argolo, dos empreiteiros Marcelo Odebrecht e Márcio Faria e do doleiro Carlos Rabib Chater. No caso dos dois empreiteiros, o relator ministro Ribeiro Dantas concedeu a liberdade, mas um pedido de vista acabou suspendendo o julgamento. Já os ex-deputados e o doleiro tiveram um pedido negado por unanimidade. Com a decisão e os pedidos de vista, todos os acusados continuam presos.